Cara, eu vou te falar, eu acho que o Velozes e Furiosos 10, se for o último mesmo... Porque eles dizem que eles anunciaram os dois pra terminar a franquia, né? Vai ser tipo o Vingadores Ultimato do Velozes e Furiosos, sabe? Eles vão... Vai, o Velozes e Furiosos, ele conseguiu fazer uma coisa que o Mercenários não conseguiu, né? Exatamente. Que é dar uma continuidade na história e fazer sucesso comercial e tudo funcionar, porque eles estão trazendo todo mundo, cara. No 8 tem o Kurt Russell. Kurt Russell, é. No 7 e no 8. No 7 e no 8, né? Ele vira tipo um... Ele é tipo o... O Nick Fury. Exato, o Nick Fury é o cara. Vai dar as missões, né? Aí depois vem a Ellen Mirren, aí depois o Charlize Theron, brother. Olha aí o Calibre, brother. Agora vai ter o John Cena. John Cena! Então, sabe, você tá trazendo todo mundo. John Cena é muito ruim, né? John Cena é ruim, mas você vai ver, cara, o último... Mas é caras mágicas, mano. E esse filme agora vai ter... Vão aparecer os caras do Tokyo Drift também, que já tinham aparecido no 7. Caralho! E eles vão aparecer agora, não só o menino lá, o principal, lá o... Não sei o que, Lucas, o... O personagem principal, mas os companheiros dele. Ah, é? Do filme vão aparecer. O Sean. E agora vão aparecer os companheiros dele. Então, cara, o último filme eles vão trazer... A Gal Gadot vai voltar pro último. Vai voltar. E ela vai voltar pro último. Falou, ele quer... O Jesse Lee falou, se o Del Rock quiser voltar... Porque nada diz que ele tá no 9, né? Nada. É. Ele foi lá fazer o Robson Shaw, e aí o Robson Shaw... Aí é que tá. O Robson Shaw... Nem ele, nem o James Starsky, né? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Robson... Que foi outra loucura. Eles trazem o vilão do outro pra agregar ao time, né? Cara, e no 8 ainda aparece o Luke Evans. Ele aparece? Ele aparece no avião lá... Eu tô falando como se eu tivesse visto o filme. Eu vi só o começo. Ele aparece, ele ajuda o Jason Statham a salvar a criancinha. Então, essa cena do bebê eu vi no YouTube. Então, tipo, até o... Eu gosto do Jason Statham, cara. Ele é tocho como eu gosto dele. O Luke Evans, eu gosto também, cara. O cargo explosivo era legal pra caralho. É. Não, e o Robson Shaw, a gente tava vendo... Eu acho... O problema do Robson Shaw é que ele é muito The Rock. O The Rock, eu acho que ele tá fazendo a prancheta dos filmes, sabe? É, você fala isso. E eu acho que o Velozes é legal quando ele não se leva a sério. Ele faz a galhofada. Ele faz a parada igual que a gente viu no trailer do 9, que é o carro preso fazendo Tarzan. É ridículo. As pessoas falam assim, mano, isso é ridículo. Aí o cara faz. É o carro-foguete. O carro-foguete é maneiro. Porra, o carro-foguete, sabe? Isso é aquela coisa do... No 8, que ele pega lá, os quatro carros prende o do The Rock. Aham. Aí ele... O do submarino, mano. O submarino lá perseguindo os carros. Submarino. Não, e o Vin Diesel? É o Vin Diesel ou é o The Rock? É o Vin Diesel, que ele tá com quatro carros, ele gira uma parada e os carros tudo... Não, não. O que eu ia falar é que ele empurra o torpedo com a mão assim, sabe? É o The Rock, então. É o The Rock. É, muito bom. Que o torpedo tá passando lá dele, ele bota a mão e ele empurra assim. Eu falei, caralho. E agora? Da onde isso é ruim, cara? Isso é maravilhoso, cara. Isso é... Mas vamos lá, gente. Isso não tira... Isso não tira um pouco a verdade das coisas, não? Mas não precisa ter verdade. Que verdade, cara? Não precisa ter verdade. Gente, pera aí. Não existe verdade ali, cara? Não, eu sei que não, mas existe uma coisa chamada veros semelhança. Tu viu um filme que o cara saltou de uma ponte pra agarrar o outro, mano, e tu acha que é verdade alguma coisa, cara? Mas então, a franquia não era isso. É isso que eu tô querendo entender. A franquia hoje é isso. Tipo, o cara, o The Rock, ele salta lá numa pula de negócio, ele cai, ele já cai atirando. Eles são super-heróis de carro, do carro. Do 4 pra cá, virou filme de super-herói. É isso aí, não tem... É que nem o Soldado Invernal pulando do avião na floresta. Não, mas ele tem um super-souro. Não, mas ele tem um super-souro, porra. Mas ele não é imortal. Sim, mas ele é... Ele tem uma explicação. Ele fica inquebrável. Mas tem uma explicação, ué. Como assim? Aquele braço dele, naquela hora, ele devia ter saído do lugar. O braço mecânico devia ter soltado. Magnético de Wakanda, cara. Não, cara. Não solta não, cara. É, tinha que apertar o botão. É o botão que solta. O cara virou... Virou o que é? Virou coiote e papalego, cara. Vai vir falar moda Marvel. Vem falar moda Marvel, não. Aqui nessa casa. Aqui na casa a gente respeita Marvel. Eu acho legal essa coisa de virar o coiote e o papalego. O Veloz e o Veloz virou isso, cara. Pois é. Virou isso. É aquela coisa. Vai explodir uma bomba do lado do Vin Diesel, ele vai ser jogado lá na puta que pariu. Vai bater na quina da parede. A quina da parede vai quebrar. Ele vai levantar, vai usar a quina da parede pra bater no cara que jogou a bomba. É, eu acho que é uma questão realmente, assim, é de público mesmo. Porque pra mim, eu vou falar, eu vi nesses filmes, você até falou, você tá vendo de má vontade. Eu vi na moral. Não, eu vi na moral. Não, 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 não. Eu vi na moral o filme, tranquilo. Paz no coração, tranquilo. Só que eu falo assim, eu... A Juliana chegou com uma coisa e falou assim, ah, o que que tá acontecendo? Tipo, o que que o Luke Evans quer? Eu falei, não sei. Tipo assim, foda-se. Tanto faz. Sabe, eu não tô... É, mas tu não acompanha a franquia. Mas é a mesma coisa de só assistir o Guerra Civil e não ter visto nenhum filme anterior dos Vigadores. Não, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que a história não importa. Mas quem é esse robô aqui atirando com o que voa, feito pelo Downey Jr.? Ninguém sabe. Mas é a mesma coisa do Missão Ipsilvíl 3. O Missão Ipsilvíl 3, você sabe o que que o... Como é o nome dele lá? O Felipe Semonho Rock. O Felipe Semonho Rock. Ele quer o White Rabbit. Você sabe o que que ele tá fazendo? Você sabe que ele tem um plano. Você sabe que ele é um vilão que ele tem um plano. E eles tem que combater o vilão. Eu acho só que a franquia do Velozes, ela demora... O Seth... O Seth John Vandack tem muito tempo que eu já vi. Mas o Seth, por exemplo. O Seth, ele não faz tanto isso. Às vezes, ele se leva sério demais, entendeu? Ele fica muito tempo na ladainha da história, que você fala assim... Mano, a gente não tá aqui pela história. Que eu acho que é uma coisa que a franquia... Franquias tipo o John Wick fazem muito bem. A história é um fiapo. Então, tipo assim... Por que que a gente tá perdendo tempo com a história? É igual que a gente falou dos filmes do MonsterVerse. Se você não vai fazer uma história maneira... Não perde tempo focando a história. Mas a única coisa é que o Velozes... Mas aí fica vazio. Fica que nem Transformers, cara. O negócio do Velozes Furiosos... Mas é o contrário do que eu tô falando. É que ele precisa de uma linha pra amarrar. Ele precisa de uma linha pra amarrar os personagens. E por que que eles continuam, entendeu? Por que que eles continuam juntos? Se não, se for só carro, explosão e... O brother fica vazio demais. Mas você vê Velozes e Furiosos. Você tem que ter o conceito da... Mas não precisa estar 100% assim. Você vê Velozes pela história? É tipo ver pornô pela história. Eu vejo Velozes e Velozes porque eu gosto... Eu gosto dos personagens. Eu gosto bastante dos personagens. Eu acho que... Tu também gosta dos personagens? Eu acho que o grande sucesso é o carisma dos personagens. É você... É isso, brother. Não é porque carro, não sei o que. É massa o negócio do carro, é massa sendo de ação. Mas se fosse qualquer um ali dentro daquele carro, tem um monte de filme de ação aí que não faz sucesso. Ah, o Night for Speed que eles tentaram fazer lá com o Aaron Paul e não deu certo. Pois é. É porque o que que acontece? É porque o 6 perde tempo do Vin Diesel indo atrás da Letty, tentando explicar ela, mostrar aquele amor da vida dele, mostrando a cicatriz. Olha, essa cicatrizinha aqui. Mas é a construção de personagem, entendeu? O 7 é a mesma coisa. O vilão tem uma motivação. Fudeu o irmão dele. Então ele vai fazer aquilo. Então você tem toda essa coisa. E eles querem fazer... E é sempre o último, né? Essa vez é a última missão. One less right. Essa é a última missão. Então eles estão sempre... A gente está sempre tentando assim, pô, eles têm que sobreviver a essa para escapar disso, para ter uma paz, vamos dizer assim. Entendeu? Eu acho... Aí o pessoal ficou puto. Tu sabe, né? Que o Jesus Tartan bombando na franquia e sendo amigo da família. Aí o pessoal... Caraca, brother. O cara matou o Han. Vai ficar por isso mesmo? Aí não. Aí no 9 ressuscitaram o Han para justificar. Não, bro. Ele não matou, não. O cara está aí. Tudo, brother. Estamos juntos. Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.